E hoje, amados ouvintes, nós vamos falar sobre a misericórdia. O maior exemplo de misericórdia vem de Deus. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo de Deus são extremamente misericordiosos. O Pai é misericordioso, está aqui em 2 Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha que lindo, irmã Irene. O Pai das misericórdias. Ele que criou a misericórdia, porque Ele é misericórdia. Ele é misericórdia. É misericórdia mesmo que piedade, compaixão. E para ter misericórdia tem que ter amor, senão não tem. Então, Ele é amor, por isso Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. É verdade, Deus é amor, é o nome da nossa igreja. Deus é amor e por causa do amor, Ele é misericórdia. O Filho também é misericordioso. Claro, temos dezenas, centenas de versículos na Bíblia sobre a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós vamos exemplificar aqui a misericórdia do Filho com Hebreus 4, 14 e 15, que diz assim Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como Ele foi homem, né? Ele sentiu na sua própria carne, no seu próprio corpo, o que é ser homem. É verdade. Então, Ele sabe o que nós sentimos. Ninguém pode dizer, Marini, Deus não me entende. Não, claro que entende. Não, porque Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Foi tentado e passou tudo que um homem passa. E mais, num corpo como o nosso. Como o nosso. Porque se Ele estivesse vindo num corpo divino, num corpo espiritual. Que não sentisse dor. Que não sentisse dor, não sentisse nada, não teria mérito, né? Não tem, não teria. Nem o sacrifício dEle não teria mérito, porque Ele não teria sofrido por nós. Ah, Ele suportou porque Ele era Deus. Não, de jeito nenhum. Ele suportou porque Ele obedecia ao Pai. E o Pai tinha feito aquele plano para Ele. E Ele não podia fugir do plano. Não podia. E sentiu dor como nós sentimos, medo como nós sentimos, medo, solidão, foi abandonado. Tristeza, angústia. Foi massacrado de várias maneiras. Ele sentiu tudo o que o homem sente. Tudo. Tanto que Ele falou, antes da crucificação, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se houvesse um meio de passar, que Ele não tivesse que beber aquele cálice tão amargo. Mas não tinha outro meio. Não tinha. O plano era esse. Não tinha outra forma de salvação. Não tinha outro jeito de salvar a humanidade. Ele sentiu na cruz as dores de ser pregado na cruz. Ele sentiu quando aquela lança furou ao seu lado. Ele sentiu aquela dor imensa. Sentiu aquela aflição da morte. sede naquele sol, naquele calor, suando. Como homem, Ele sentiu tudo isso. É. A única diferença é que Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Ao contrário de nós, que muitas vezes sucumbimos à tentação, Jesus nunca pecou, mas em tudo Ele foi tentado como nós fomos tentados. Então, Ele se compadece de nós. Ele entende o que nós passamos. Aqui no versículo 15 fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E tem misericórdia de nós, da nossa fraqueza. Tem misericórdia. É. E o Espírito Santo também é misericordioso. É a trindade, né? É a trindade, né? É. E aqui em Romanos 8, 26, 27 está escrito. E da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, né? Ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo está ali, né, irmã Irmã Irmã, intercedendo junto ao Pai, por nós, por causa das nossas fraquezas. Porque, às vezes, nós queremos orar e nem sabemos orar, nem sabemos como pedir, nem sabemos falar as palavras que convém diante de Deus. Aí o Espírito Santo entra, né, nesse processo e ele intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. É a coisa linda demais. Então, ele até fica gemendo, né? De misericórdia, de piedade de nós, dos salvos, dos santos. Que lindo. Lindo demais. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, como está escrito em Lamentações 3.22. Imagina se não fosse a misericórdia de Deus, se algum de nós escaparia, né, irmã Irmã Irmã? Nenhum, nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas o Senhor requer de nós a mesma misericórdia para com o nosso próximo, como está escrito em 1 Pedro 3.8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha aqui o que Pedro escreve em 1 Pedro 3.8. Serem todos de um mesmo sentimento, o que é muito difícil, né? E é muito difícil. Mesmo na igreja, é difícil encontrar pessoas que se entendem, que têm o mesmo sentimento, que obedecem a palavra com o mesmo sentimento, que têm a misericórdia. É, porque, infelizmente, tem um sentimento no ser humano, claro que o lado carnal do ser humano, né, o lado animal, vamos dizer, do ser humano, que é o egoísmo, né? O egoísmo é uma coisa terrível. O ser humano, ele pensa primeiro nele. Claro. Depois dos outros, né? É verdade. E Pedro está mandando aqui amar os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É, sentindo as suas entranhas, lá dentro de si, do seu âmago, né? A misericórdia. Mas, para isso, tem que ter amor. É, o amor de Deus. Uma coisa depende da outra. É, porque, como nós já dissemos, Deus é amor, e por ele ser amor, ele é misericórdia. E nós temos que ter no nosso coração o amor de Deus. Porque, se não for o amor de Deus no nosso coração, como eu disse, a tendência nossa é sermos egoístas. É, o amor humano é muito falho. É. É, nós buscamos amor aqui na Terra e não encontramos, porque esse amor aqui é passageiro, é muito falho. É. Mesmo o amor de mãe é falho. É verdade. É que Deus comparou com o seu, mas de longe, né? É. Porque não chega nem perto. Eu creio que Deus comparou o amor dele com o amor de mãe pelo fato do amor dele e o amor de mãe ambos serem incondicionais, né? É. A mãe não ama o filho porque ele é bonito, porque ele é bonzinho, porque... Ou esperando que ele ame também. É. Não. É incondicional, né? Então, nesse sentido que eu acho que foi a comparação da Bíblia. É. Mas não que o amor de mãe seja perfeito, não é? Não. Quanta mãe mata seus filhos. É. Quanta abandona os seus filhos. É. E mesmo aquelas que amam, né, Marini? Não é o amor como o amor de Deus, né? Não, não. Jamais, jamais. Não é. Você entregaria um filho seu, vendo, vindo, uma perseguição? Você morreria pelo seu filho? Não sei. Não sabemos. Porque tem instinto misturado, né? É. Tanta coisa. Tem reações automáticas do ser humano, né? É. Muito falho. Amor humano é falho. E mais, por isso, tem que ser o amor de Deus derramado em nossos corações. É verdade. Como diz a palavra de Deus. É verdade. Porque pelo nosso amor, nós não temos misericórdia de ninguém. É. De ninguém. O ímpio, principalmente, que não tem o amor de Deus derramado em seu coração, ele não tem dó, piedade de ninguém. É verdade. É raro o ímpio que tem piedade, que faz o bem, porque tem amor, tem piedade de uma pessoa. Ele pensa que ele vai ser salvo por isso. Por isso ele faz. É. Mas nós não. Nós temos que ter o amor de Deus em nós para ter piedade do nosso irmão. E aquele que não tem misericórdia também não vai receber misericórdia, diz a Bíblia Sagrada. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 13, está escrito. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Olha que palavra tremenda. Ai, meu Deus. Muito terrível. Se nós não tivermos misericórdia para com os nossos irmãos, Deus também não terá misericórdia de nós no último dia. Tem pessoas que se acham muito justas, tem crentes que são extremamente salgados, acham que ele nunca vai escorregar, ele nunca vai cometer nenhum erro, ele nunca vai cometer nenhuma falha. Então, ele é extremamente cruel no julgamento dos seus irmãos quando a Bíblia fala para nós não julgarmos porque aquele que julga será julgado. Quando nós oramos, Rosa, perdoa interromper. Quando nós oramos, nós pedimos, ó Deus, faz justiça com o nosso irmão. É. E pedir, ó Senhor, tem piedade de nós. Nós queremos justiça para o outro. Para nós, nós queremos sempre misericórdia. É verdade, mas olha, só de pensar nesse versículo aqui de Tiago, que o juízo, ele está falando de juízo, que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Porque, Marini, quem é que não tem falha? Quem é que não tem erro? Se ele não tiver misericórdia, o juízo de Deus sobre ele vai ser também sem misericórdia. E isso é terrível. E nós precisamos tanto de misericórdia de Deus, porque nós somos tão falhos. Por mais que a gente queira ser certo, fazer a vontade de Deus, nós nunca conseguimos. E ele termina o versículo falando, e a misericórdia triunfa do juízo. Quer dizer, a misericórdia se sobrepõe ao juízo, né? Está acima do juízo. Então, nós, na verdade, só escaparemos do juízo pela misericórdia de Deus. Claro. Deus completa o que falta para nós servirmos a ele, para sermos santos. Nós somos santos pela misericórdia do Senhor. Até isso. É verdade. Ele completa o restante que falta. E como falta, né, irmã Rosa? É verdade. Às vezes, até, Marini, uma pessoa ser disciplinada na igreja, ela não entende que é misericórdia de Deus sobre a vida dela. Sim. Porque a Bíblia fala que muitos pecados só aparecerão depois do juízo. Se Deus reserva para o último dia... É pior, muito pior. Vai ser triste, muito triste. Porque não tem salvação, não tem esperança, não tem nada. Muitos querem que o seu pecado fique encoberto. Não! Não. Daí não vai dar tempo de se arrepender. Agora, Deus mostra o nosso pegado, expõe nossos pecados, para dar tempo de nós nos arrependermos e mudarmos de vida. É a misericórdia de Deus. É, ele está tendo misericórdia de nós. É verdade. Ai, daquele que Deus reserva para o último dia. É. Que não terá tempo de voltar atrás para se arrepender. É verdade. Em Timóteo está escrito que muitos pecados se manifestam agora. Se eu não me engano, é 5.24. Mas que tem pecados que vão só se manifestar no dia do juízo e daí para a condenação. E os misericordiosos serão bem-aventurados. Aqui em Mateus 5.7 está escrito. Bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia de novo, né? A misericórdia é uma coisa que vai e volta. Quando você tem misericórdia do seu semelhante, ela volta para você, essa misericórdia, mas da parte de Deus. É verdade. Então, os misericordiosos, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados significa quão felizes, né? É, muito felizes. Está lá no Sermão da Montanha, né? Jesus falando, bem-aventurados, quão felizes os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. É, a misericórdia é a qualidade fundamental do cristão. Pois é necessário haver compaixão pelas almas que perecem. É, tem que ter misericórdia daquelas almas que não conhecem Jesus, que nunca foram alcançadas pelo evangelho. Porque tem muito crente, e eu acho até estranho, que não tem vontade de pregar, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade, às vezes, de falar para o seu familiar, dentro da sua casa ou do seu vizinho. Será que essa pessoa é crente mesmo? Porque o crente, quando ele é salvo, ele quer que todos sejam salvos. Sim, não se importa com as almas que estão perecendo, não houve o gemido das almas. Não, então será que ele é salvo? É bem difícil. A gente não sabe, quem sabe é só Deus, mas... Porque ele foi salvo, e não se importa com aquele que perece. Então. Não faz uma campanha a favor, não ajuda a enviar missionários para fora. Até murmura quando a igreja pede uma ajuda para mandar missionários para evangelizar esse mundo inteiro. É verdade. Acham a coisa... Ah, para quê? Não tem interesse nenhum pela obra de Deus, pela salvação das almas. Não, não fala nem para os seus vizinhos, nem seus parentes sobre Jesus. Às vezes dá até mau testemunho, né, afastando as pessoas do evangelho, quer dizer... Quantas pessoas que moram numa rua há tantos anos, tantos anos, e ninguém sabe que ele é crente. Porque nunca falou com ninguém, e nem deu um testemunho que indicasse que ele era crente. Porque ele não se importa com os demais. Porque não tem misericórdia, né? Não tem. Nem amor. Nem amor. Aqui em Judas, versículos 21 e 23, Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 21 e 23, está escrito... E apiedai-vos de alguns usando de discernimento e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, é aquela misericórdia, né? Aquela compaixão, aquela piedade de quem está descendo ao abismo, para com quem está descendo ao abismo, para com quem está descendo ao inferno. Então, aquele crente, que é crente mesmo de verdade, ele se compadece, né, Marina? Ele vê o seu semelhante indo à perdição e ele quer puxar aquela pessoa pela mão, arrebatar aquela pessoa do fogo, para aquela pessoa não perecer. Ele luta, né? Ele luta. Ele luta por aquele que está perecendo, seja o seu parente ou não. É. Porque, às vezes, muita gente luta pela sua família. É. Que é justo, né? Que ama a sua família, né? Mas e os demais? Menini, sabe quando Deus salvou o meu marido? Eu me converti quatro anos antes dele. Deus salvou o meu marido no dia que eu decidi entrar na comissão de visitas da Igreja Deus e Amor, visitar nos lares pessoas que eu não conhecia e deixar o meu esposo nas mãos de Jesus. Aí ele se converteu. Que lindo. Jesus converteu. Você foi falar para outros, né? Para outros. Você nem conhecia, não era parente, mas precisava ouvir a palavra. E daí Jesus operou na vida dele e ele se converteu. Que coisa linda. Porque, às vezes, a pessoa fica 20 anos na igreja só orando pela família dela, né? Só pedindo para si, né? Só pedindo. Senhor, salva meu marido, salva meu filho, salva minha filha, salva meu esposo. E fica só pedindo, pedindo para a família. Como só eles precisassem de salvação. É, mas eu já ouvi testemunhos de missionários, irmã Irene, que foram até para outros países e deixaram seus pais aqui, ou familiares, irmãos, não crentes, e confiaram em Deus. E enquanto eles estavam fazendo a obra missionária em outros países, Jesus salvou a família deles aqui no Brasil. Eu conheço muitos casos, assim. Porque é um cumprimento da promessa do Senhor, né? Quando a gente vai atrás das almas, né? Ele se agrada e vê o despreendimento, né? E a misericórdia pelos demais e até pelos nossos inimigos. É verdade. Pregar para todos, mas pelo inimigo se preocupar com a salvação, ter misericórdia da alma do inimigo. É difícil. É difícil, mas agrada muito a Deus. Muito, muito, muito. É verdade. E em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, está escrito assim, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E lindo. Uma vez eu vi um pregador pregando que quando você salva um pecador da morte, você cobre os seus pecados. A multidão de pecados não é o seu. É a multidão de pecados daquele pecador que você arrebatou do fogo, né? É claro, porque ele tinha tanto pecado, aquele pecador, na hora que ele se salvou, que ele aceitou a Jesus, aqueles pecados foram apagados. Sim, por Jesus, pelo sangue de Jesus, não que isso vai perdoar os nossos pecados, isso aí seria salvação pelas obras, né? Tem que saber interpretar a palavra de Deus. É verdade. Salvará da morte uma alma, que significa que porque você pregou para ele, ele aceitou Jesus através da sua pregação, Então, Jesus o salvou e cobriu os pecados daquele pecador pelo poder do próprio sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a recompensa que é nossa. A recompensa é nossa. O galardão, né? É o galardão. Como diz sempre, uma pedrinha na coroa, né? Não é perdão dos nossos pecados, não. Não, perdão dos nossos pecados, não. E em 1 Coríntios 9, 20 e 22, Paulo fala E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse tinha a misericórdia das almas perdidas, né? Tinha, tinha. Ele viveu, depois que se converteu, em função disso. Em função disso. Se ele fosse pregar para um judeu, ele se fazia de judeu para ganhar o judeu. Se ele fosse pregar para um gentil, ele se fazia como gentil para ganhar a alma do gentil. Muita gente nem sabe o que é gentil, é uma rosa. É o não judeu, né? É, todos aqueles que não são judeus. Não são judeus, são gentios. É diferente do ímpio. Ímpio é uma coisa, gentil é outra. É, porque muitos convertidos, na época da igreja primitiva, muitos judeus convertidos, eles achavam que eles tinham que pregar só para os judeus, que eles não podiam se misturar com os gentios, né? Porque o gentil era considerado, que não era nem, como se não fosse nem gente, né? Era um pecador. Até Pedro, né? Ficou em dúvida quando Deus mandou ele ir na casa de Cornélio. É, e não, e depois também, quando o Tiago chegou no meio dele, né? Que ele estava comendo junto com os gentios, né? Ele se sentiu constrangido. E no caso de Cornélio, Deus teve até que dar uma revelação para ele, para ele não considerar Cornélio imundo, né? Porque eles não se misturavam. Então, gentil é aquele que não é judeu, é de outra nacionalidade. É, mas Paulo, para ganhar uma alma, ele até se fez gentil também. Para ganhar aquele gentil, né? Então, o amor que ele tinha pela alma, a misericórdia que ele tinha das almas, é uma coisa tremenda, né? Aquilo chamado, né? Ele tinha um amor tão grande pelas almas que ele trocou tudo, né? E nós temos que tomar cuidado, irmã Irene, porque muitas vezes nós deixamos um espírito de julgamento prevalecer sobre a misericórdia quando nós olhamos para os perdidos, sendo que Jesus, que não teve pecado, ele tinha misericórdia dos pecadores, ele tinha misericórdia dos ladrões, ele tinha misericórdia das prostitutas, né? Até criticavam Jesus, os fariseus, dizendo, nossa, ele se mistura aí, quer dizer, claro... Come, bebe junto com eles. E, na verdade, Jesus estava ganhando essas almas para o seu reino, né? Pela misericórdia que ele tinha dos pecadores. Enquanto que nós, muitas vezes, queremos julgar, né? Ah, esse tipo de pessoa não tem jeito, esse tipo de pessoa está perdido. Não quer nem chegar perto. Não, não quer nem chegar perto, né? Tem asco. É, é verdade. É difícil. Claro que nós não vamos também fazer como... Fazer o que eles fazem. Fazer o que eles fazem, é, claro. Se eles estiverem numa mesa de bar bebê, não vamos sentar no meio dos bebôs e começar a beber só para se fazer igual a eles, de jeito nenhum. Mas nós temos como pregar, sim, para os perdidos, temos como pregar para as prostitutas, para os ladrões, para os marginais, para os drogados, né, irmã Anny? Tem que ter misericórdia da alma perdida. Quando a pessoa faz uma coisa terrível, eu tenho sentido uma piedade dele tão grande, daquela pessoa tão grande, que eu estou vendo o corpo que ele tem feito e a pessoa diz, ah, porque não foi para você. Eu tenho piedade, coitada dessa pessoa. É. Vai perecer. Às vezes serviu o Senhor há tanto tempo, se esforçou tanto e agora está caminhando para um caminho tão terrível que o final dele é a perdição. Eu tenho tanta compaixão daquela alma. É. Nós temos que ter compaixão, misericórdia das almas que estão perecendo. É verdade. O Senhor ordena, né, irmã Anny, que nós a ninguém julguemos, tá, em Romanos 14 e 13. Porque aquele que julgar com o mesmo juízo, ele será julgado, tá, em Mateus 7, 1 e 2. Mas isso não quer dizer que aqueles que ocupam cargos na igreja não devam tomar atitudes diante do pecado. Aí já é outra coisa, né, Marny? É diferente. É diferente, né? Isso não é a falta de misericórdia. Não, não. Isso é misericórdia. É misericórdia. Por exemplo, uma pessoa é pastor. Aquele membro caiu em pecado. Claro que ele deve ser aconselhado com amor, ele deve ser apoiado na sua disciplina, mas ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser afastado para ter um tempo para meditar no que ele fez. E ver a reação da pessoa depois da disciplina. É verdade. E durante a disciplina também. Ver se existe arrependimento verdadeiro. Sim. Se ele confessa seu pecado. Não podemos aceitar o pecado só porque temos piedade da pessoa. Sim. Porque a Bíblia fala também que aquele que reconhece o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. É, mas aquele que não deixa, nem reconhece, nem confessa, como vai ter piedade dele? Então. Deus não vai ter? É. Nem nós podemos ter. É verdade. Então, a disciplina dentro da igreja, amados ouvintes, é uma coisa fundamental. O pastor que ama a sua ovelha, quando aquela ovelha erra, ele disciplina aquela ovelha. Sim. Disciplina com amor, mas isso é misericórdia. Isso é misericórdia, não é a falta dela, não. Não. Porque tem pessoas que já se revoltam, né? Ah, fulano de tal me disciplinou, não teve misericórdia. Não, é o contrário. Mesma coisa um pai e uma mãe. Ele ama o seu filho. É. Ele tem dó do filho, tem misericórdia do filho. Mas quando o filho erra, ele vai deixar a vontade? Não. Isso é falta de misericórdia. Sim, sim. É falta de amor. Vai deixar o filho crescer um marginal, um bandido, sem limite? Porque tem dó, tem misericórdia do filho, tem piedade, tem compaixão. Não. Ele vai corrigir porque tem amor e misericórdia do filho. E isso não é um juízo pessoal. Juízo pessoal é assim. É julgar assim, olha, fulano de tal não tem jeito, fulano de tal está indo para o inferno. Esse aí não adianta pregar. Isso é juízo pessoal. Nós não podemos fazer esse tipo de juízo. Mas quando a pessoa é disciplinada, o que está em julgamento não é ele, mas o ato que ele cometeu. A atitude dele. A atitude que está fora da palavra de Deus. Sim. Se ele cometer um pecado, alguma coisa que está fora da palavra de Deus, ele tem que ser disciplinado para ele se humilhar, para ele refletir e para ele não mais cometer aquele tipo de pecado.